Bom dia família Ondas do Sul, estamos diretamente do Oceano Atlântico, mais precisamente na América Central, no Panamá e depois da tempestade do final de semana, muita chuva, hoje o dia amanheceu com sol, boas ondas quebrando em cima de uma bancada rasa de coral tudo o que a gente precisa para começar a semana é isso aí galera, boa semana a todos, esse foi o boletim com patrocínio de Paradouro, Ondas do Sul e Lone Line Surfboards valeu Xandão, abraço a toda a família da Ondas do Sul